As agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, retoma as atividades presenciais a partir dessa segunda-feira em todo o país. No caso do Maranhão, a reabertura foi adiada para o dia 21. Quem procurou as agências do INSS aqui em Presidente Dutra encontrou elas assim ó, de portas fechadas. Tudo isso porque no estado do Maranhão elas não reabriram hoje, só vão reabrir no dia 21. Tudo porque as agências aqui do estado não atenderam os protocolos de segurança sanitário previstos durante a pandemia. A novidade pegou de surpresa alguns usuários que vieram até a agência. O que a grande maioria não sabe é que todos os atendimentos nesta reabertura terão que ser agendados pelo 135 ou então pelo aplicativo Meu INSS. O governo deve divulgar ao longo da semana a lista completa das agências. No caso de Presidente Dutra, essa senhora que veio da cidade de Colinas, no Maranhão, encontrou as portas fechadas e reclama da situação que, segundo ela, há dias busca atendimento, mas não consegue. Já é três períodos que eu venho aqui e nunca deu certo, nunca. Aí eles me empurram para Caxias, sabe? E eu não posso estar andando nem de carro, nem de moto, nem de nada. Eu chego em casa com o meu corpo todo doído, até me dar febre. Quando estiverem abertas, as agências funcionarão das sete da manhã às treze horas, de segunda à sexta-feira. Nesta primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente serão realizados. A nossa equipe tentou conversar com a direção da agência de Presidente Dutra, mas fomos informados que eles não estariam no local na parte da manhã. Enquanto isso, bastante reclamação por aqui. Não está atendendo ninguém aí não, hoje não. Está fechado e no jornal disse que o primeiro dia era hoje, que eu fiquei até alegre. E ela remarcou aí, me disse. É triste a situação, né? Você vim de longe. É triste a situação, é triste. E eu não tenho dinheiro para essas coisas, eu estou sem tomar remédio, moço.